Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fires Frontier e tá pedindo aqui, tá dizendo aqui que eu já posso dar um upgrade aqui no meu estábulo aqui ó, falar a verdade eu nem sei o que acontece quando dá upgrade nele, quer dizer, mostra aqui que vai melhorar algumas coisas aqui, mas às vezes aparece algumas mecânicas novas né, vamos melhorar o estábulo só para ver o que acontece aqui, já começar a meter numa melhoria né, aí sim, deixa eu ver lá em cima lá como é que tá aqui a parte da minha fazenda, não, eles ainda estão trabalhando ali ó, a galera tá meio triste ó, as carinhas deles de triste ali ó, vamos ver o que tá faltando aqui para eles, não pode deixar essa galera triste não tá, senão prejudica tudo, tá faltando entretenimento e comida, ué, comida bicho, comida é sacanagem, tanto de comida que eu dei para esses caras aí, mas principalmente por culpa do entretenimento né, a falta do entretenimento aqui, falta de cerveja ali no bar ali, tá quebrando as pernas, é, o parque, se eu não me engano ele não dá entretenimento, o parque, e também tem outro detalhe né, a gente tem que aumentar ainda mais a nossa receita aqui, porque no episódio passado o, eu dei upgrade no, no mercado, e aí, ó, o tamanho da área dele agora aqui, cabe, eu acho que mais quatro casas aqui no range dele aqui, só que eu tenho que puxar os poços um pouco para trás né, puxar aqui ó, é, três né, de distância, então é aqui, nossa, mas bateu certinho mano, nunca mais eu consigo fazer isso na minha vida, olha isso, porque a casa tem três de tamanho e o poço bate aqui ó, cê é louco, é, vou puxar esse poço aqui também, vou acelerar aqui, muito devagar, aí pronto, prefiro assim, e aqui ó, também, três de distância, vai ficar aqui, tá acabando já hein, ó aqui ó, 37 já, é, voltou a subir a minha lenha, ok, madeira também subiu, pedra tá ok, argila e tijolos, beleza, deixa eu acelerar aqui, eu quero ver o que vai acontecer aqui com esse, com esse estábulo aqui ó, vou acelerar, eu quero ver o que é o level 2 dele, quatro aldeões, cinco aldeões atacados por predador, que isso gente, mata o urso aí pô, aqui ó, oxê, matou um, daí estão ficando cada vez mais fortes os bichos hein, caramba, olha o corpo, levando o corpo embora no carrinho, ué, colocou o corpo dentro de cá, ah não, ah, trouxe para o médico, não matou não, achei que tinha matado, mas não matou, beleza, tá ótimo, perfeito, ó, o pomar que eu coloquei no episódio passado, plantações para vida selvagem, o que que tá acontecendo aqui, cadê, ah, o caçador tá matando aqui ó, olha lá, já era, morreu, ótimo, é, o que que eu tava falando, o pomar, isso, o pomar, que eu plantei lá no, se eu não me engano, foi no episódio passado né, olha aqui como é que tá a situação dele atual ó, já começou a produzir as maçãs ali ó, a fertilidade do solo tem 98%, tem 768 meses de duração tá, e atualmente ele tá na capacidade de 8% ali de produção e na maturidade da árvore de 8%, ou seja né, quanto mais tempo isso aqui fica disponível né, é, melhor vai colhendo né, acho que depois, depois vai diminuindo de novo, eu não sei como funciona, não vi como é que vai, como é que é a vida inteira de uma árvore de pomar, rapaz, esses bichos aqui tão começando a dar problema hein, eu acho que eu vou me fechar né, já demorei já pra fazer isso, mas eu acho que chegou a hora já, vamos lá, defesas, vamos começar aqui pelo murinho de pedra, de pedra, de madeira mesmo ó, pega daqui pra cá, fechar uma área boa aqui ó, quero ter visão do que eu tô fazendo, acho que eu vou puxar até aqui mais ou menos ó, acho que até aqui tá bom, e daqui até lá embaixo, eu consigo, acho que eu só posso puxar até aqui por enquanto ó, pronto, botar esse polvo pra trabalhar, vou aproveitar que eu tenho bastante mão de obra agora e começar a limpar essas árvores, limpar tudo aqui né, árvores, pedras, tudo que tem aqui na parte de dentro aqui do terreno ó, fazer a limpa mesmo, vamos botar esse negócio pra funcionar, aí ó, e aí depois eu faço os portões né, vou liberando as coisas com mais calma, mas eu preciso definir esse perímetro aqui, né, segura, nossa isso tudo é pedra? Ué, só 12? Ah, não era pedra não, era o arbusto aqui ó, gigante, né, a área de dentro aqui do meu terreno aqui pra mim não importa muito não se vai ficar arbusto, se não vai, eu quero só limpar mesmo ó, tirar tudo, caramba vai dar muita árvore isso aqui, tem que aproveitar essa mão de obra também que eu tenho né, porque o povo não quer fazer nada, aí ó, pronto, por que ele não tá tirando essas árvores aqui? Só porque tem dois de recurso? Vamos lá, colocar umas porteiras aqui ó, uma aqui, uma aqui, uma aqui, essa espalha aqui pra que eles tenham por onde se movimentar né, a grande muralha do ano 12, né, iniciou no ano 12 né, vamos ver que ano vai terminar essa muralha aqui, certo, isso vai me dar um bom perímetro aqui, seguro, pra eu poder trabalhar nessa área interna, certinho, e aí eu tenho toda essa área ainda aqui pra desenvolver mais plantações, ó, tá tranquilo, como é que é a fertilidade aqui? Uh, tem uma fertilidade boa aqui ó, bem em cima de onde eram as pedras, a impressão minha é onde tem bastante pedra, tem bastante fertilidade, acho que é só impressão né, é, impressão. Ó, as casas já começaram a, ih, tá faltando um, ó o perigo do povo ficar doente, até diminui a velocidade, ó, isso aqui ó, é que um coletor só de lixo já não tá mais dando conta, eu preciso de mais um ó, esse cara aqui já não, inclusive deixa eu adubar aqui ó, os campos aqui ó, deixa eu adubar esse aqui, e adubar esse aqui, aí boa, eu preciso de mais um coletor de fezes, deixa eu construir aqui, ele fica em recursos né, isso, fazer mais um ó, bimba, coloca aqui no máximo, prioridade, aí vamos acelerar de novo, será que alguém vai ficar doente por causa disso aí? E botar as casinhas né, não posso esquecer, agora que eu afastei os postos já, acho que cabe mais quatro mesmo hein, dois, três, é isso mesmo, mais quatro casas ó, e toma imposto né, vocês repararam aqui, a gente fugiu disso né, a lore do jogo, é a gente fugindo disso, e agora nós estamos criando igual, tipo né, acuse-os do que você faz, é basicamente isso que tá acontecendo, agora eu tô cobrando o imposto, nasceu mais um, nossa nasceu dois, nasceu dois bezerros, aqui e aqui, e esse poço, aí ó, secou aqui ó, argila, já era, então posso deletar, prontinho, aí vai, última casa ali, eu consigo fechar aqui, bom, se já terminou tudo aqui, então posso tirar também esse cara aqui, né, eu preciso aprender a espalhar melhor as carroças, né, eu não aprendi ainda direito como é que espalha as carroças, eu acho que eu consigo fazer a curva aqui ó, acho que dá pra fazer, tá, eu deixei os fazendeiros o inverno inteiro né, trabalhando, agora já foi, mano, tá me dando um pouco de raiva não ter mais a visualização do meu estoque por cima aqui, apertando F2, eu tô tendo que clicar em cima pra ver as coisas, aí chega nesse ponto do jogo aqui, aí você me pergunta, tá Marcelei agora, o que que falta? Bom, ainda falta bastante coisa viu, pra falar a verdade ó, se eu olhar aqui ó, na parte de armazém, eu preciso de ferro tá, pra continuar agora, eu precisaria tecnicamente aí de ferro, mas na parte de recursos aqui ó, eu ainda tenho várias construções pra serem feitas, que eu preciso do centro da cidade no nível 3, reparem que minhas casas aqui ó, elas tão sofrendo, eita, faltou isso aqui ó, movimentar pra cá, não mano, eu não coloquei ali não pô, oxe, tá maluco? Vamos lá, vou tentar de novo hein, movimentar, é aqui ó, mano, tô de brincadeira comigo né, vou tentar de novo, vamos lá, vou virar a câmera agora pra tentar outra vez, cadê o poço, aí, é aqui mano, aí agora foi, perfeito, é, reparem que as casas, elas já tão evoluindo ó, já é a nova casa dessa aqui, é propriedade né, no caso né, isso aqui é uma propriedade, é um pouquinho melhor né, mas né, pelo menos é melhor que esse aqui né, que eu abrigo aqui ó, já tá começando a evoluir já, oxe, que isso, tomei um assalto aqui, nem vi, 31 aldeões atacam, ô louco, agora os caras atacam a vila, eita, vou ter que investir na segurança hein, hum, não tinha isso aqui no jogo não tá, quando eu comecei, não tinha isso, deixa eu ver se eles tão indo embora, eles tão indo embora e eu acho que eles levaram um monte de coisa mano, acho que eu me lasquei nessa aqui hein, acho que eu me lasquei, mano, tem hora que eu não consigo ver o que tá acontecendo no jogo, tipo, eles tem que melhorar essa parte da, da, dos comerciantes, da invasão, eles tem que melhorar isso um pouco, vou ter que esperar agora terminar a invasão, pra ver o tanto de coisa que eles levaram embora, ó, tá pronto aqui o terreno de cultivo, então como eu falei, esse terreno aqui, deixa eu diminuir só a velocidade mínima aqui, como eu falei, esse terreno de cultivo aqui eu vou me especializar em grãos, então já vou começar plantando trigo aqui, já logo de cara, né, pra já entrar nessa primeira plantação já, só que, é, o trigo, em termos de supressão de ervas daninhas, ele é meio fraco né, ele é meio fraco em termos de supressão de ervas daninhas, e aí vai começar a crescer as ervas daninhas, só que o trevo, que é o que eu vou intercalar com ele, ele até suprime bem as ervas, a gente podia experimentar só uma plantação de trigo direto, só pra ver o que acontece, dessa forma assim, ó, então aí vai ser aqui e trigo, e trevo e trigo, quase um trava-língua né, trevo e trigo, aí ó, dessa forma, e vamos colocar aqui mais um pouco, eu preciso, agora sim, agora não posso mais correr, tá, eu preciso começar a pegar areia, ó, a vila foi invadida, vamos ver o que eles levaram, pô, eu não quero nem clicar aqui, mano, tô com medo de clicar, ai, cai, meu Deus do céu, levaram 1.500 dinheiro, nossa, que paulada que eu tomei, agora ainda quebraram um monte de casa, uts, mano, tá, tem que reconstruir, só botar um rebuild aqui, ó, eles põem tudo de volta, eu tava explicando do negócio ali da casa, né, ah, dá pra reconstruir a casa direto, a moradia, é, você consegue dar upgrade manual, só se desligar aqui em cima, ó, só se você desligar aqui, vamos ver se minha rua vai passar perfeitamente aqui, ó, vamos ver, hum, não, não vai passar não, porque esse cara aqui tá na frente, ó, vamos deslocar, ó, tem 314 de argila aqui, ó, deixa ele produzindo aí, ó, colocar ele aqui do lado, pra ele ficar produzindo aqui, junto com esse maluco aqui, vamos acelerar o jogo de novo, nossa, mano, que paulada que eu tomei nesse episódio, caramba, muito dinheiro perdi, jogar na velocidade rápida pode ser perigoso, hein, toma cuidado, depois não diga que eu não avisei, aconteceu a invasão, galera, eu nem vi, tá, apareceu ali em cima ali com certeza, mas eu nem vi, eu vou pegar esse outro poço de argila, na verdade tem dois poços de argila aqui, olha, muito bom isso aqui, porque eu posso fazer assim, ó, eu coloco um aqui, um aqui e um aqui, ó, e coloco aqui no meio a carroça, aqui, ó, carrocinha no meio, assim, e eu acho que aqui é interessante eu fazer um armazém sim, fazer aqui um curralzinho, acho que aqui vai ser interessante, né, porque vai me dar muita argila esse pedaço aqui, ó, essa área, chegou algum comerciante? Não, por enquanto não, o pessoal tá triste ainda, o que que tá faltando? Vamos ver, comida não é mais, sabão tá mais ou menos, roupas, né, fazer aí uma plantação de linho, pra eu começar a fabricar minhas próprias roupas, eu tenho o tecelão, já podia tá plantando, inclusive, fazer mais uma aqui, ó, como eu tô fechando toda a área superior, então já vamos puxar mais uma plantação, agora eu sou o cara da plantação, né, produção de alimento, ou eu intercalo alguma de, não, deixa assim mesmo, puxa aqui, ó, doze aqui, ó, doze por doze, perfeito, estamos na metade do verão, e continuar pôndo as casas daqui, que eu preciso de mais moradias, pra aumentar o meu lucro, então vamos lá, uma, duas, três, quatro, tá, vamos lá, eu preciso do centro da cidade nível 3, vamos ver quais são os quesitos, né, depois de eu ter tomado essa paulada aí no dinheiro, vamos ver o que que é necessário ali, eu preciso de, é, vinte e cinco propriedades, já tenho, escola, já tenho, posto comercial, eu já tenho, e cento e vinte e cinco de população, eu já tenho praticamente tudo, né, só faltou as tábuas, e aquela porcaria daqueles mil e quinhentos de dinheiro que eu perdi, filha da mãe, já podia dar upgrade agora, mas tudo bem, não tem problema, já já aparece um comerciante, eu acho que, dá pra gente, facilitar essa coisa aí, vamos ver a situação aqui do meu estábulo atual, vamos ver o tamanho do rebanho, é, o rebanho, ele pode ir até dezesseis agora, é isso, sete de treze, por que que tá marcando sete, acho que quando vira o mês, só que muda aqui, ó, eu tenho trigo suficiente, tenho também algumas verduras ali, pra eles comerem, ok, habilitar a ordem, caramba, eu não tinha habilitar, ah, quando eu dei upgrade, zerou tudo, como eu tenho de carne, tem duzentas carnes, então eu não preciso abater nada por enquanto, ó, tá indo bem meu estábulo, tá, em termos aqui de resumo aqui, de operação, eles perdem dezesseis por cento do tempo, é, com necessidades básicas do local, né, indo buscar material e trazendo pra cá, deixa eu ver, é, 66% do tempo eles trabalham, aqui, nesse local, 11% transferindo produtos, ou seja, levando leite embora, produção de leite, tempo gasto defendendo a vila de ameaças, não, aqui é quase nada, né, e 0% ocioso, então pra mim, tá perfeito, tá, as condições atuais aqui, desse estábulo aqui, pra mim tá perfeito, eu comecei a produzir agora, uma quantidade razoável de frutos, vamos ver no gráfico aqui, vamos usar o gráfico aqui do jogo, frutas, bagas, nozes e frutas, é, produzir 21, consumir 74, ainda tá devagar, né, precisa de mais produção, o meu consumo é muito maior, do que, a minha produção, tá, então ainda tem que aumentar bastante, essa produção de frutas, mas por enquanto, tá dando conta, aproveitando os gráficos aqui, vamos ver como é que tá aqui, a parte de proteína, proteína, meu consumo, tá um pouco mais alto, do que a minha produção, precisa de um pouco mais de proteína, em termos de grão, praticamente, eu não produzi nada de grão, né, isso aqui é mensal, né, não, último ano, é anual, é anual, isso aqui, no ano passado, na verdade é de um em um ano, né, então tipo, é a cada 12 meses pra trás, legume, ok, eu tô produzindo muito mais do que o consumo, tá ótimo, então eu sei que eu já posso começar a pensar, em vender alguns legumes, é, fruto eu já tinha visto, e laticínios, o meu consumo começou a subir, porque eu também não produzia, né, então, tá ok, beleza, tá, todas as casas construídas, imposto, tinindo, imposto na praça, a propriedade tem um imposto diferenciado, olha lá, o imposto da propriedade é diferenciado, é, eles já devem estar fechando a grande muralha, já, já estão fechando, eu comecei no ano, 10 ou 12, foi 12, né, ano 13, tá, as fazendas vão parar, então vamos tirar aqui os caras aqui do fazendeiro, eu não quero ninguém, ó, só pra vocês verem como fica ocioso mesmo, deixa eu puxar pra cá, agora ele tá buscando abrigo, mas eles ficam ocioso, né, deixa eu ver se eu clicar em mais alguns aqui, olha lá, ocioso, incapaz de trabalhar, essa aqui tá batendo abrigo que é a própria casa dela, né, olha lá, ocioso, incapaz de trabalhar, ocioso, tá vendo, então, tira todo mundo no inverno, tá, depois eu acho que vai mudar isso aqui no jogo, né, eu acho que não vai deixar dessa maneira não, que é meio estranho ter que fazer isso aqui, toda hora, vamos ver se dá pra puxar a rua, e, pimba, nice, e aí, vamos dar uma reavivada nesse centro da cidade aqui, eita, pouca lenha, ih, rapaz, tá acontecendo, não tem lenha suficiente, tem dois trabalhando aqui no corte, cadê outra lenha, aqui ó, vou ter que, vou precisar mais um corte de lenha, mais um de corte de lenha, uã, vou colocar aqui ó, ai, coloquei em cima de um pomar, ah, agora já foi, como é que tá a produção aqui de maçã, vamos ver, já aumentou pra 14% a capacidade de produção, parece que a maturidade e a capacidade de produção andam juntas, né, e se você quiser também depois você pode destruir, tá, a árvore, pra ela virar madeira, caso você queira limpar o terreno, ela vira madeira, tá, vamos lá, agora, vamos dar uma olhada aqui, nesse, deixa eu diminuir só um pouco, deixa eu colocar no 2x aqui a velocidade, que o 3x, às vezes, tá, tá, tá me encavalando aqui no jogo, viu, o 3x, então, no tamanho do rebanho aqui, ele tá mostrando que chega até 16, estranho, né, não mudou não, bom, pelo menos eu tô ordenhando as vacas, tá me dando bastante leite, residência pegando fogo, vamos ver, apaga aí gente, tem aí o poço aí do lado, ó, por favor, inclusive é uma casa que tá pedindo madeira ali pra, ser atualizada, deixa eu colocar aqui as outras residências que faltam, aí é boa, e o que que eu vou fazer agora, esses, alguns desses poços aqui, deixa eu ver como é que tá a área de irrigação, por exemplo, esse poço aqui, aquele lá tá muito bom, né, a área de irrigação, esse aqui tá até ok, é, esse aqui é o piorzinho de todos, ó, eu poderia plantar umas árvores em volta desse poço aqui, pra, pra melhorar o rate de produção de água, mas também vou falar pra vocês, viu, não tem tanta necessidade assim não, ó, falta pouquinho pra eu dar upgrade no, no centro da cidade, mais dois meses eu consigo, ó, com essa renda atual que eu tenho, tá, quanto mais casas, é, sofrerem upgrade aqui, mais vai aumentando minha renda, tá, não esqueçam disso, por isso que foi muito importante, e eu comentei com vocês, tá, de fazer upgrade no mercado o mais rápido possível, tá, é dinheiro no bolso, upgrade no mercado, acho que por enquanto só vai até o nível 2, é, só vai até nível 2 o mercado, botar os trabalhadores aqui de novo, pra, os lavradores, né, botar eles aqui pra, lavrar a terra, certo, é, eu mandei construir aqui o meu campo de linho, né, essa área aqui ainda vai demorar um pouquinho, pra eu poder acessar ela, porque eu vou primeiro tirar toda essa, essa argila daqui, então vai demorar um pouquinho ainda, deixa eu construir logo isso aqui, ó, isso aqui é muito importante pra mim, e vamos, deixa eu ver, tá, 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 pegando toda, mano, muito bom isso aqui, olha só esse layout, tá, é claro que, né, você pode simplesmente grudar todas as casas, uma do lado da outra, em volta do mercado, que você vai ter um rendimento maior, tá, isso aí ficou claro pra vocês, né, você vai ter um rendimento maior sim, colocando um monte de casa amontoada, perto do mercado, mas aí você perde, né, um layoutzinho, né, vamos lá, vamos melhorar essas ruas, vamos ver como é que fica isso aqui com ruas de pedra, que aí a gente vai dar já esse boost aí na velocidade deles, ó, esse melhoramento de ruas, é, eu acho, eu acho que talvez dê pra fazer dessa forma aqui, ó, se eu tirar tudo aqui, e deixar só estradas, e selecionar, não, não dá, eu achei que ia acender aqui o upgrade, mas não acendeu não, porque quando eu tentei fazer com a cerca, a cerca acendeu pra fazer o upgrade, mas tá bom, né, fazer o que? Melhorar, é, incomoda um pouco, porque você tem que ir fazendo assim, de quadradinho em quadradinho, aí é um pouco chato, né, e aí às vezes você pode deixar passar um, melhorar, e, melhorando já aqui, aqui também, beleza, acho que é isso, perfeito, vamos ver se eu posso passar mais uns construtores aqui, ó, só tenho oito, né, e tem 36 pessoas trabalhando, 3, 4, 5, 6, aí, botar aqui mais seis construtores, que eu acho que vai dar bom dessa forma, como é que tá meu gado, como é que eu tô de proteína, zerado, ó, de carne, zeradão, é, ano passado nasceu dois bezerros, vamos deixar crescer mais um pouco isso aqui, por enquanto eu tô tranquilão, eu vou fazer o seguinte, ó, ai, perdi um comerciante, mano, putz, esse bagulho tá, ó, me ajuda aí, joguinho, não faz isso comigo não, sem armazenamento de ouro, não tem problema não, vou gastar agora, fazendo upgrade, melhorar, pode pegar todo o ouro e trazer pra cá, qual que é a minha ideia, a minha ideia, na verdade, é já começar, essa movimentação, eu quero trazer, esse cara pro lado de cá, eu quero trazer ele pra cá, eu quero fazer uma área de defesa aqui, ó, e aí vai ficar, na frente da cidade, aqui, o único problema disso, é que, tipo, não dá pra movimentar o centro da cidade, né, saindo da cidade, na onde você coloca, ele vai ficar pra sempre, já tão dando upgrade lá, tá, vamos fazer essa movimentação, porque eu já tomei uma paulada, né, nesse episódio, então, vamos movimentar isso aqui, ó, vou trazer ele pra cá, deixa eu ver aqui, e ele tem quanto de tamanho? 4? 4, então, dá pra pôr ele no meio aqui, ó, vamos dar uns, dois, três espaços assim, dessa forma, e aí, vou construir, dois armazéns, na verdade, eu vou transferir pra cá, né, não, peraí, se eu fizer isso, eu vou ter problema logístico, se eu fizer isso, deixa eu pensar aqui, é porque minha produção, tá toda do lado de cá, o certo mesmo, era eu fazer aqui, na frente, aqui, tem espaço, e aqui, fica perto aqui, da minha área de produção, que eu ainda posso expandir bastante, ela pra lá, ó, as outras casas daqui, provavelmente, ainda não deram upgrade, porque falta, atratividade, né, é, 27%, mas eu posso resolver isso facinho, colocando aqui, algumas decorações aqui, deixa eu ver, essa aqui, cabe aqui? Não cabe, e essa aqui? Essa cabe, aí, coloco uma decoração dessa aqui, vai pra 30%, só que faltou do outro lado, né, dá pra pôr, vai pra 28, não, deixa eu trocar, se eu colocar, tipo, essa aqui, e essa aqui, é um pouco mais, e essa aqui? Essa é muito pequena, e essa aqui? Essa é perfeita, aí, dá pra pôr uma de cada dessa aqui, e uma de cada da outra, do lado do poço, deveria dar aqui, né, porque aqui não tá dando, o poço tá no lugar errado? Com certeza, né, é, o poço tá no lugar errado, é um pro lado, é, não adianta nada eu colocar da mesma decoração, tá, se colocar da mesma decoração, não conta o bônus, aqui, 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 beleza, aí, faltou onde, aqui, falta mudar o posto de lugar, né, mas vai caber um aqui, certinho, ela já tá transferindo o posto de lugar, e agora eu ponho a outra decoração, gastando dinheiro, né, sou rico, esse aqui já foi, é uma decoração, é, nível 1, né, e aí agora uma decoração nível 2, opa, decoração nível 2, aí eu fico com uma de cada, e o bônus, onde que é, é aqui, né, aí, boa, uma aqui, forasteiros consideram nossa cidade um pouco monótona, mas com um teatro, certamente animaria as coisas, construa um teatro para ajudar a satisfazer as necessidades de entretenimento e atrair novos colonos, olha aí o que faltava para melhorar o entretenimento, para eles voltarem a ficar felizes, né, fora a cerveja, agora a gente pode construir o teatro, putz, não dá para pôr isso aqui ainda, mano, ah, dá sim, é aqui, aqui, e, vamos gente, passa o bagulho para lá, sacanagem, está chegando gente aqui, olha o bolinho de gente chegando, para adentrar na cidade, eles vão até o centro da cidade, vão perguntar se eles podem morar aqui, eles chegam em bando, bem vindo, bem vindo, bem vindo, na hora que encostar, pimba lá, 9, aceito, claro, venha, 190 pessoas, agora eu tenho mão de obra, agora eu tenho mão de obra, cadê minhas, minhas carroças, ó, o povo está tudo limpando lá, a parte de cima lá, deixa eu mandar umas carroças lá para cima, que elas estão paradas, ó, essa aqui por exemplo, apesar que isso aqui está com pedra, já está com, com material já, vou trazê-la um pouco mais para cá, na parte aqui onde eu estou, trabalhando aqui a madeira, essas aqui estão paradas, ó, tem sabão nessa aqui, mano, é muito ruim configurar as armazenagens ainda no jogo, é muito ruim, você tem que ficar clicando de um em um, é um saco, devia vir limpo, e você escolhesse o que queria que eles colocassem na carroça, aí ó, fica uma zona, e aí eles não tiram agora esses itens daqui, só tira só se precisar usar, tá, vamos passar esses armazenamentos de comida, para essas áreas que eu estou liberando nas laterais daqui, então vamos lá, deixa eu movimentar você um pouco mais para trás, você está me atrapalhando, e você também, um pouco mais para cá, pronto, e aí você vai ficar no meio de tudo aqui, perfeito, ele vai produzindo ali a cerâmica ali em cima, acelerar esse processo, certinho, e agora o que falta? Falta eles construírem essas ruas aqui, a princípio, eu precisaria só me preocupar um pouco mais, talvez, em construir um quartel, eita, eu mudei de lugar, eu mudei, putz, agora é tarde, é, transferir um pouco desse dinheiro de volta, e construir um quartel, e já deixar os, os soldados já prontos, tem mais uma construção que eu posso pôr, que vai me dar muito entretenimento, entretenimento não, atratividade, que é essa daqui, o parque grande, tem as estátuas também, né, que dão muita atratividade também, essa aqui inclusive, dá muito, mas vai ferro, bastante ferro, e 1.200, essa daqui, só vai pedra e, e ouro, isso aqui é interessante também, olha lá, atratividade para onde vai, mas, eu acho que o teatro, é a melhor pedida no momento, comunidades e serviços, teatrão, vai milão de dinheiro, 150 de argila, e o custo mensal é de 30, então você paga para ter o teatro, mas é um custo, é, até que barato, né, é um custo até que barato, a distância que ele pega, em termos de, de eficiência, ó, ó, vai pegar todas as casas, é claro que, as casas que estão mais próximas, elas vão receber um bônus maior, né, deixa eu ver se é isso, ó, porque aqui, por exemplo, se eu colocar esse teatro aqui, essa última casa lá, me dá 33%, se eu afastar, 32, 25, que é o mínimo, né, então quanto mais perto, mais atratividade, então como o lado de cá, está mais livre, acho que eu vou botar o teatro do lado de cá, vou colocar um teatrão aqui, qual que é a melhor posição, acho que é aqui, pronto, tem o teatro aqui, vai pegar todo mundo, né, porque do lado de cá, eu consigo pôr mais atratividade, vamos buscar essa grana de volta, que está aqui, transferir, armazém global, e aí vai ficar praticamente com o dinheiro já, porque me falta entretenimento, zerado o meu entretenimento, se eu der entretenimento para eles, vão ficar, vou ficar muito felizes, e vai aumentar meu hate de tudo aí, né, só falta entretenimento, o resto está até que ok, tá, agora vamos pegar esses caçadores aqui, e vamos descobrir o que que tem, nos cantos dos mapas, dos mapas, do mapa, na verdade, tem que colocar lá, se eu clicar aqui fora assim, ele vem, tá vendo, aperto o Z para voltar para a vila, eles iam colocar um em cada canto do mapa, né, só para ver o que acontece, vamos lá, vou colocar um em cada canto, pronto, coloquei nos quatro cantos, aí vamos ver o que eles vão encontrar, nesse mapa fora, e, né, eu estou falando, já faz uns quatro episódios, de pegar areia, e não estou pegando, então, chegou a hora de pegar, essa bendita dessa areia, aqui ó, o poço de areia, o poço de areia, diferente do de argila, é, você pode colocar, acho que quatro poços, deixa eu ver aqui ó, ó, tá vendo, aqui você consegue pôr um ó, aqui um, aí aqui, deixa eu ver, aí dois, ó, aí três, quatro, dá para pôr quatro, em um campo só de areia, você consegue pôr quatro, quatro minas, tá, no de argila não dá, pelo menos até agora, eu não achei um de argila grande o suficiente, né, para colocar tudo isso, então, vamos disponibilizar aqui, uma caravana também, armazenagem, uma caravaninha aqui, certo, e aí, ela vai levando areia, para onde precisar, essa área aqui é bem alta, essa área aqui seria legal, para uma torre, viu, uma torre aqui, cairia muito bem, porque quanto mais alto, maior é o dano, né, ó, mostrar aqui para vocês, defesa, aqui, se eu colocar a torre aqui, ó, tem pontos ali, que ela vai bater mais nove, ó, que eu acho que é o máximo, não, não deve ser o máximo, tem alguma montanha aqui, deixa eu ver, deixa eu ver se eu acho alguma montanha, para saber se eu estou falando besteira, não, não tem nada aqui, opa, o caçador está, ó, veio buscar um javali, ó, valeu a pena, é, eu não acho que mais nove seja o máximo, não, acho que passa sim, tá, colocar num lugar bem alto, tipo, num vale, vai pegar bastante, é, está construindo teatro? Está construindo, está rolando, deixa eu fechar aqui o restante das áreas, que eu falei que ia fechar, né, são as estradas aqui de terra, de ferro, as estradas de pedra, acho que é aqui, né, é, aqui mesmo, daqui, até, aqui, ó, até aqui, segura o shift, e aí daqui, até aqui, perfeito, aí, está começando a pegar a forma, está parecendo um, uma invocação de demônios aqui, está quase, está quase uma runa, isso aqui, mas está bom, está ficando legal, deixa eu ver aqui, agora você sai daqui, e vem, até aqui, né, é, até aqui, ó, e aí daqui, até, é aqui não, é um para frente, pô, poxa, está me trollando isso aqui, é aqui, ah, está de sacanagem, vou ter que tirar, ô joguinho, me ajuda aí, mano, é aqui, ó, nessa reta aqui, até, aqui, isso, aí, ó, e daqui, até aqui, ó, eu não sei porque que não fez a rua aqui, ó, nesse pedaço aqui, não entendi direito, e que pulou esse pedaço aqui, aí, ó, difícil, está começando a tomar forma de uma cidade evoluída agora, já saímos aí da situação feudalística, né, estamos evoluindo, tá, claro, né, cada vez cobrando mais impostos, é cada vez mais apertando os coitados, aí depois reclama, né, vamos colocar em cima aqui, ó, para ir pegar esse material, que eles estão quebrando tudo, apesar que não precisa, não precisa que eles vão usar a maior parte dos recursos, lá em cima na construção mesmo, da, tá faltando lenha, será, não, tá faltando é madeira mesmo, tô gastando uma quantidade absurda de madeira, bom, agora que o meu centro da cidade, é, tá no nível 3, né, para ir para o nível 4 agora, precisa de uma quantidade razoável aí, de recursos, mas agora, opa, agora tem um comerciante, hein, vamos ver aqui no finalzinho, o que que tem para nós, putz, 23 dias para o cara ir embora, ele compra sabão, compra roupa, compra pedra, ele tá pagando bem na pedra, hein, pagando 11 em cada pedra, pô, e, ele vende, cerveja, cervejinha, 3zão cada cerveja, tá barata pra caramba a cerveja desse cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar vender todo esse sabão que eu tenho, 78, né, mais 20, 98, vou colocar aqui 98, confirma, e aqui, já tem 25, vende esses 25, eu quero essa cerveja aí, vender, comprar aqui o que der para comprar, aí, comprar e transferir, já manda direto para onde tem que ir, solta a pausa, e traz para cá esse material aí, esse sabão, ele tá pagando bem no sabão, interessante, minha produção de sabão é boa, 16 aldeões se formaram, olha aí que beleza, tá, e aí como eu tava falando agora, que estamos no nível 3 ali do centro da cidade, agora liberou ali na parte de recursos, a oficina de imóveis, a cervejaria, que agora eu posso plantar o centeio, né, para produzir cerveja com mel e água, liberou a forja, agora eu posso produzir minhas próprias barras de metal, né, mas primeiro eu preciso pegar o minério de metal, o ferreiro, para poder fazer as ferramentas, a espada e as ferramentas avançadas, e a olaria, para produzir os tijolos, né, que muito importante os tijolos aí, para a construção, fazer upgrade, tá, então no próximo episódio a gente vai começar a entrar nessas construções, aí você me pergunta, Marcelo, por que você não fez o fono de carvão vegetal, ele gasta muita lenha, e eu não ia usar o carvão para nada por enquanto, tá, então, mas tem minas de carvão no jogo também, tá, a gente está explorando já o mapa agora, vamos ir atrás de minas de ferro, minas de carvão, se der sorte de ouro, beleza, finalizar esse episódio por aqui, eles já estão dando upgrades nas ruas, a gente se vê no próximo episódio, valeu, olha o teatrão, deixa eu construir o teatro, esperar construir o teatro, pronto, aí, agora sim, agora está bonito, tem um teatrão, o negócio ficou chique, agora como é que estão as minhas necessidades ali, vamos ver, o entretenimento foi cumprido, agora eu tenho cerveja também, os já estão tomando cerveja no bar, faltou carne, droga, faltou carne, preciso, como é que está meu estábulo aqui, tá, muito leite, ah não, leite produzido, no ano passado, 566, mas disponível, tem nada, eles estão bebendo todo leite, então está tranquilo, está bom, se eles estiverem bebendo, está tudo certo, eu já tenho 9 cabeças de gado já, já poderia começar a fazer já um arregaço aqui, matar aqui uns, ó, vai me dar 500, mano, dá 500 cada um, meu Deus do céu, é muita coisa, nossa senhora, tem que tomar muito cuidado, tá, para não abater muito, vou abater um já, tem que tomar muito cuidado para não abater muitos, porque senão a carne estraga, não dá tempo de defumar a carne, então toma cuidado na hora de abater, mas 500 é muito, perfeito, finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, mano, está ficando bonito, falou, e aí e aí Música